2ª Epístola de Paulo Timóteo, capítulo 1º Como nós estamos numa convenção, escola bíblica, eu quero mesclar falando um pouco a igreja e falando também aos pobreiros, santos pastores que estamos aqui esta noite e é visível, o pastor já apresentou pastores de diversos campos que já estão na abertura 2ª Epístola do apóstolo Paulo Timóteo, capítulo 1º, versículo 15, disse Paulo Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, da Ásia todos se apartaram de mim entre os quais eu quero citar aqui Fijelo e Hermógenes O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque ele tinha uma qualidade me recriou muitas vezes 2º, não se envergonhou das minhas cadeias 3º, antes vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou 4º, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor 4º, o quanto me ajudou quando esteve em Éfeso, melhor o sabes tu Quem diz o amém? Se você pode assentar, faça isso, obrigado por estar sobre os seus pés Essa noite eu quero falar sobre os dois prismas da vida cristã Cuidado e abandono, abandono e cuidado, cuidado e abandono A vida cristã e a vida ministerial é vista por esses dois prismas Cuidado e abandono, abandono e cuidado Muitas vezes a minha geração, a nossa geração só quer desfrutar do cuidado E esquece que o abandono faz parte também da vida cristã e da vida ministerial O apóstolo escreve essa 2º epístola no capítulo 1º, versículo 15 Dizendo, bem sabe isso que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim E essa expressão é uma grande controvérsia teológica Porque existe algum grupo de teólogos que acreditam que Paulo aqui está usando o hipérbole, momento exagerado Outros acreditam que havia uma demanda ou uma apostasia As pessoas abandonando a fé Outros acreditam que era um grupo de cristãos que morava em Roma Que pertencia à Ásia e acabaram abandonando o apóstolo Paulo E Paulo disse, bem sabes que os que são da Ásia se apartaram de mim Paulo está falando sobre algo interessante que é apostasia Apostatar, o abandono da fé O apóstata, ele começa a fazer comparação entre a igreja e o mundo Entre Cristo e o diabo Entre o céu e o inferno Entre a santidade e o prazer Mesmo assim, ele decide pelo mundo Apostatar é abandonar Apostatar é desistir Apostatar é abandonar a fé Afim de seguir o mundo e o que o mundo oferece O apóstolo Paulo, ele fala pelo menos sobre três, a apostasia E quando nós éramos mais jovens Nós pregávamos que um dos sinais do arrebatamento da igreja Seria o derramamento do Espírito Mas a gente vai crescendo no ministério Crescendo na fé Lendo a Bíblia e vamos percebendo que um dos sinais do arrebatamento da igreja Também é a apostasia Apostasia é um dos sinais evidentes do arrebatamento da igreja E Paulo cita algumas apostasias A primeira, está na primeira pístola de Timóteo No capítulo 5, versículo 8 Que Paulo chama apostasia familiar Apostasia familiar Se você não cuida da sua família Se você não cuida do seu Disse Paulo Você é pior do que infiel Nego a fé Então nós como igreja Devemos estar preparados Ser Cristo Não votar para arrebatar a igreja A apostasia familiar Ela vai ter ênfase O casamento vai ser banalizado O sexo vai ser banalizado A família vai ser banalizada Que é chamada a apostasia familiar A segunda apostasia Está na segunda epístola Capítulo 4, versículo 10 Quando Paulo diz Porque Demas me abandonou Que é chamada apostasia ministerial E esse período de pandemia Foi bem visível Foi bem percebível no Brasil Muitas pessoas abandonando o ministério Deixando o ministério Retrocedendo Regredindo Então é uma apostasia ministerial E a terceira apostasia Está aqui no capítulo 4 Versículo 1 Que é chamada apostasia espiritual Porque o apóstolo diz O espírito expressamente fala Que nos últimos tempos Apostatarão alguns da fé Dando ouvido a espírito enganadores E a doutrina de demônios Então é chamada apostasia espiritual E a apostasia espiritual Ela começa no joelho A apostasia espiritual Ela começa na oração É visível Você chega hoje Nas igrejas Está tendo período de oração 80 Talvez 90 Tem lugar em São Mate Mais de 90% Das pessoas Estão sentadas Mexendo no celular E tem dois ou três De joelho dobrado Orando E eles estão Apostatando Sem perceber Que estão cometendo Apostasia espiritual Mas que Deus nos ajude Que Deus nos guarde Que Deus nos preserve Que a apostasia Não alcance o nosso ministério Que a apostasia Não alcance a nossa família Que a apostasia Não alcance a nossa vida espiritual Paulo está dizendo Eu quero citar aqui O nome de dois Que me abandonaram Figelo e Hermógeno Hermógeno e Figelo Em contrapartida Paulo mostra Que a vida cristã E a vida ministerial Não é feita só De abandono A vida cristã E a vida ministerial É feita de cuidado E Paulo cita Um cidadão Por nome de Onesíforo Que o seu nome quer dizer Aquele que traz Proveito E Paulo disse Onesíforo Eu quero dar ele Quatro medalhas de ouro Esse homem É um homem especial É chamado A galeria dos anônimos Das 2.398 biografias bíblicas Das 2.398 biografias bíblicas Aqui está uma biografia Extraordinária De um anônimo Por nome de Onesíforo E Paulo disse Ele tinha quatro qualidades Primeiro Me recriou Segundo Ele não se envergonhou Do meu sofrimento Terceiro Com muito cuidado Me procurou E me achou Quarto Ele é um amigo Abençoador Muito me ajudou Em Éfaso E eu quero pedir Rogar aos céus Que Deus coloque Durante a sua caminhada Aqui na terra Homens como Onesíforo Que sejam Benção de Deus Para a sua casa Seja benção de Deus Para a sua família Primeiro Paulo disse Porque Onesíforo Por muitas vezes Ele me recriou Recriar Quer dizer Animar Recriar Quer dizer Me trouxe Consolo Me trouxe Ânimo Me trouxe Alegria Nesse momento De pandemia Nesse momento De crise Momento De interpéries De provações Mais do que nunca Nós precisamos De companheiros De ministério De cristãos Que nos tragam Consolo Que nos tragam Alegria Tem gente Que só aparece Na nossa vida Para trazer tristeza Tem gente Que só aparece Para a gente Para trazer tristeza Tem gente Que quando me manda Um zap Eu vou ver Só duas semanas Depois Porque eu sei Que é luta Eu sei Que é prova Eu sei Que é tribulação Eu sei Que é dor Mas que Deus Coloque No teu ministério Onesíforos Pessoas que vão Trazer Ânimo Que vão trazer Alegria Que vão trazer Consolo Para a sua vida Onesíforo Trouxe a Paulo Alegria Vou usar uma linguagem Bem atual Onesíforo Era um contador De anedota gospel Era um homem Que trazia O alívio Para o apóstolo Paulo Recentemente Eu tive Uma grande liderança Desse país Para mim A maior liderança Espiritual Desse país E eu percebi Que próximo dele Tinha uma pessoa De disparidade social Muito grande Disparidade financeira Disparidade intelectual Disparidade física E ele sempre estava próximo A essa grande liderança E eu procurei Me informar Com o filho dele E disse Porque o seu pai Sempre tem esse rapaz Perto dele Ele disse Pastor Esse rapaz É a válvula de escape Do meu pai Toda vez O meu pai Está estressado Preocupado com muita coisa Ele chega aqui E conta uns causos Aqui para o meu pai Meu pai dá risada Se alegra Nem percebe Que tem sofrimento Dor Nem percebe Que tem luta Que Deus coloque No nosso caminho Pessoas que venham Nos consolar Pessoas que venham Nos trazer ânimo Pessoas que venham Nos trazer alegria Alegria Porque alegria É o agente Motivador Da felicidade Do prazer Que Deus Em tempo De crise De pandemia Lhe traga Alegria Lhe traga Consolo Profeta do caos Está cheio Profeta das tragédias Está cheio Profetas Que estão Profetizando os caos Está cheio Que Deus Traga Na tua vida Pessoas que tenham Uma palavra De esperança Uma palavra De consolo Uma palavra De alegria Se você recebe Diga glória Ao nome De Jesus Alegria Alegria É o agente Motivador Do prazer É o agente Motivador Da satisfação Alegria Faz até A gente Ficar mais jovem Alegria Faz até A gente Tornar Mais jovem Em 1990 Eu escrevi um livro Eu descobri Que sorrir Faz bem Para a saúde Eu descobri Que sorrir Faz bem Para a saúde Não tinha os dados Técnicos Não patentei Perdi 2005 Os pesquisadores Da Universidade Harvard Da cidade de Cambridge Do estado de Massachusetts Lá do extremo leste United States of America Descobriram que Sorrir Faz bem Para a saúde Eu já tinha descoberto 15 anos antes Que sorrir Faz bem Para a saúde E eles patentearam E ficaram com eles Eles descobriram que Toda vez que alguém Dá um sorriso Usa aproximadamente 235 negros Então quem sorrir Envelhece Paulatinamente Como diz Os conterrâneos Da minha terra Quem sorrir Envelhece Devagarzinho Ou de gavazinho Toda vez Que alguém Fecha a cara Usa um pouco mais De 785 negros Então quem anda Com a cara fechada Envelhece Mais depressa É por isso Que tem gente Que nem casada ainda Nem casada ainda Você chega para ele Quantos netos já tem? Quantos netos já tem? Porque parece que Ele deitou no chão A galinha Vem e pisou no rosto O rosto está cheio De expressão Está cheio de ruga E quem tem dinheiro Vai se cuidando Não é pecado se tratar Não é pecado se cuidar Quem tem dinheiro Tira a pele da testa Quem tem dinheiro Arruma o nariz Ah, 20% da população mundial Tem uma deformidade física Que é um buraco no queixo Aí quem tem dinheiro Mas que é chique E paga para fazer um buraco no queixo Quem tem dinheiro Tira a pele da papada Quem tem dinheiro Tira a pele do seio Quem tem dinheiro Tira a pele da barriga Quem tem dinheiro Tira a pele do culote É tanta pele que tira Que dá para fazer um bebezinho É tanta pele que tira Que dá para fazer um bebezinho E o segredo A Bíblia ensina Em Provérbios Capítulo 15 Um coração triste Seca até os ossos Mas um coração alegre Formoseia até o rosto Deus vai te dar Alegria Alegria de Deus Vai invadir a tua casa Deus vai trocar Deus vai trocar Esse luto Por tempo de consolo De alegria Quem recebe a palavra pastoral Diga glória A Jesus Segundo Paulo disse Ele era um motivador Ele era alguém Que me trazia consolo Ele era um animador Mas ele não se envergonhou Das minhas cadeias Ele tinha o caráter cristão Não se envergonhou Do sofrimento Esse contexto aqui Vocês sabem Que é um contexto difícil Roma Havia sido incendiada Havia 14 bairros em Roma 10 pegaram fogo E 4 não queimaram E 2 eram de cristãos E 2 eram de judeus Então foi deliberada A perseguição Aos cristãos em Roma E essa é a última prisão Do apóstolo Paulo Então ser cristão Nesse contexto Era sinal de sofrimento De prova Não era como hoje Ser cristão hoje É sinal de glamour Ser cristão hoje É sinal de status Ser cristão hoje É sinal de ostentação Eu estou cristão É como hoje Você vê qualquer pessoa aí Quer ser cristão Camarada deu errado A vida foi fadada Ao fracasso Corre para a igreja Dá o status de cristão Nesse contexto Ser cristão Era ser provado Ser cristão Era sofrer Ser cristão Era ter dificuldades Ser cristão Poderia ser preso Poderia ser condenado Por Roma E Paulo diz Onesíforo Ele não se envergonhou Do meu sofrimento Ele tinha caráter cristão Deixa eu lhe dar uma palavra Pastoral Romanos 11,29 A Bíblia diz A Bíblia diz que os dons E a vocação São sem arrependimento Isso é irrevogável Deus deu Está dado Não confunda Uma pessoa usada por Deus Como sendo um homem de Deus Não confunda Uma mulher usada por Deus Como sendo uma mulher de Deus Os dons Deus deu Mas para ser homem de Deus E mulher de Deus Tem que ter caráter cristão Tem que ter vergonha na cara Tem que ter temor a Deus A minha geração A minha geração Valoriza demasiadamente Valoriza demasiadamente O talento Quando na verdade A gente deveria valorizar O caráter A nossa geração Valoriza demais O talento E esquece de valorizar O caráter O talento É o que vocês estão vendo aqui Eu com o microfone da mão Pregando O caráter é aquilo Que eu sou no hotel Com o celular na mão O caráter é aquilo Que eu sou em casa Com a minha família O caráter é aquilo Que eu sou Quando ninguém Está me vendo A igreja Não precisa Celebrar Talento A igreja Precisa celebrar Caráter Porque talento Não vai levar Ninguém ao céu O que leva ao céu É o caráter cristão Quem diz glória Ao nome de Jesus A gente valoriza Os dons E esquecemos De valorizar Os frutos do Espírito A gente valoriza O falar em línguas estranhas E esquecemos De valorizar O prender a língua Entre os dentes E não falar A gente valoriza O profetizar E a gente não valoriza A pessoa que tem temor A gente valoriza A pessoa que errou Fez tanta coisa na vida E não valoriza Quem foi criado No evangelho Quem foi criado Na igreja Precisamos Aprender A celebrar O talento Mas acima de tudo Celebrar O caráter cristão Que vai nos levar Ao céu O que me entende Diga glória A Jesus Tem gente Que nunca pregou Tem gente Que nunca cantou Tem gente Que nunca profetizou Tem gente Que nunca falou Línguas estranhas Vai morar No céu Com Jesus Tem gente Que já pregou Tem gente Que já profetizou Tem gente Que já soltou No altar E não vai morar No céu Com Cristo Esta noite Deus me trouxe Aqui Para lhe dizer Nós precisamos Entender Que a vida cristã É pautada No caráter Evangelho tem cruz Evangelho tem dor Evangelho tem renúncia Evangelho tem prova Evangelho tem sofrimento Evangelho tem lágrima Evangelho tem questionamento Evangelho tem questionamento Tem dias Tem dias que nós questionamos Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E o silêncio de Deus nos incomoda Silêncio de Deus nos machuca E a gente quer uma resposta Para tudo isso Há um texto que eu gosto Que é João 4,4 Que diz o texto Era necessário Passar por Samaria Há coisas que são Necessárias Passar Há caminhos que são Necessários Passar Pastor Mas o meu sofrimento A minha prova está grande Eu não vou suportar Vai sim Fique tranquilo Você vai Deus lhe deu Porque você suporta Que é isso pastor? 1 Coríntios 10,13 Deus não nos prova Além das nossas forças Mas fiel a Deus Que depois da prova Ele traz A vitória Deus conhece A estrutura de cada um Deus conhece A estrutura de cada um Nó da crise Nó da crise Deus diz Abraão Desce ao Egito Desce ao Egito Desce ao Egito Nó da crise Deus diz a Isaac Você não Seu pai eu deixei Você não desce Para o Egito Nó da crise Deus diz ao diabo Eu te dou o permí Para você tocar Em tudo aquilo que já tem Eu deixo você tocar Em tudo aquilo que já tem Nó da crise Deus diz ao diabo Em Pedro você não põe a mão Em Jó eu deixei Mas em Pedro você não põe a mão Em Jó eu deixei Mas em Pedro você não põe a mão Nó da crise Tiago vai preso E morre na prisão Nó da crise Pedro vai preso E Deus livra na prisão Não é porque deu errado para você Que vai dar errado para todo mundo Não é porque você não venceu Que os outros não vão vencer Não é porque você não conquistou Que os outros não vão conquistar Se você ler Atos dos Apóstolos Do capítulo 1, versículo 14 Você vai ver que Lucas Que escreve Vai conjugando sempre Na segunda pessoa A partir do capítulo 15 Lucas começa a conjugar Na primeira pessoa Se você ler o capítulo 16 Lucas vai dizer Que tem quatro crentes ali Ele, Timóteo, Paulo e Silas Mas na hora que vão expulsar o demônio Eu fico perguntando Pastor Elias Onde estava Lucas? Onde estava Timóteo? Na hora que foram expulsar O demônio da Pitonisa Deus sabe Pastor Calais Que Lucas e Timóteo Iam ter dificuldade De ser preso Então Deus poupa Ele disse Hoje vocês não vão Hoje vocês não vão Hoje só vai Paulo e Silas Só vai Paulo e Silas Só vai Paulo e Silas Porque hoje tem cadeia Hoje tem prisão E Paulo e Silas Quando estiver preso Não vai murmurar não Eles vão cantar E orar Orar e cantar Cantar E orar E orar E cantar Quem me entende Diga glória A Jesus Terceiro Paulo diz Além de não se envergonhar Das minhas cadeias Antes vindo ele a Roma Com muito cuidado Me procurou E me achou Paulo está dizendo Ele tomou uma decisão Ele teve uma atitude Ele tomou uma decisão E me procurar O Mesíforo morava em Éfaso E Paulo estava preso em Roma 1500 quilômetros de distância Não tinha avião Não tinha ônibus Não tinha carro O transporte era O marvio O camelo O jumento Ele disse Eu vou procurá-lo E eu vou achá-lo Porque a prisão Que Paulo estava Não é uma prisão Que a gente tem ideia hoje Um presídio Uma cadeia pública Alguém diz Que não tinha certeza Onde ficava A prisão Era uma prisão Oculta Esse homem arrisca A vida dele E disse Eu vou procurar E eu vou achar Sabe o que é isso? Eu vou tomar uma decisão Na minha vida Tem crente Que leva a vida Protelando Adiando Retardando Como diz Aquele português Coloquial Empurrando Com a barriga Deus me trouxe Aqui para lhe dizer Você precisa Tomar Uma decisão Na sua vida Tem gente Que está namorando E percebe Que o namoro Está errado Isso não tem jeito Não vai dar certo Mas ele fica insistindo Vamos ver o que é que dá Deus me trouxe Aqui para lhe dizer Você vai tomar Uma decisão Hoje Você vai tomar Uma decisão Hoje Tem gente Que sabe Que o barco Vai afundar E ele fica brincando Deus está lhe dizendo É noite De tomar Uma decisão Quem me entende Que precisa tomar Decisão Diga a glória A Jesus Uma decisão O ideal É começar Bem E terminar Bem Mas se não deu Para começar Bem Não importa Como você começou O que importa É como você vai Terminar Por que Nós tomamos Decisões Erradas Primeiro Nós tomamos A maioria Das nossas Decisões Baseada Em emoções Decisões Ministeriais Decisões Vocacionais Não pode Ser tomada Baseada Em emoções Tem que ser tomada Com convicção Com razão Tem rei que não sabe O que quer Pastor Eu vou cantar Que benção Glória a Deus Daqui a uma semana Pastor Não vou cantar mais não Acho que eu vou tocar Glória a Deus Amém Duas semanas depois Pastor Não vou tocar mais não Eu acho que Deus Me chamou para ser profeta Meu Deus Que benção Glória a Jesus Um mês depois Não vou ser profeta Eu acho que eu vou pregar Dois meses depois Pastor Eu acho que eu vou Pastorear uma igreja Decisões Ministeriais Vocacionais Não podem ser tomadas Baseada Em emoções Você precisa ter convicções Das decisões Que você vai tomar Essas decisões Em São Tomada Com razão O camarada Na emoção Pastor Está precisando De um obreiro Lá No bairro Subaco de Onça Na rua A perna de cobra Lá Do bairro Junto Do buraco Do sapo E ele disse Eu vou Eu vou Eu vou Não combinou Com a esposa Não combinou Com os filhos Só tomou Na emoção Chega em casa Amor Nós estamos indo lá A mulher disse Nós não Você que está indo Começa a namorar E a pessoa De uma outra denominação Antes de namorar Não perguntaram Se ela está disposta A vir para a denominação Quando penso em casar Você vai para a minha igreja Eu vou não Vou ficar na minha Se você quiser Vem para cá Quem está me entendendo Diga amém As decisões Não podem ser tomadas Baseadas em Emoções Segundo Porque tomamos Decisões erradas Porque tomamos Decisões baseadas Em opiniões De outro Não existe aquele negócio Se fosse eu No seu lugar Isso não existe Quem vai viver você As reações biológicas São diferentes Você não pode tomar Decisões Baseadas Em opiniões Dos outros Que você acha De eu ir para aquela congregação Não é ele Quem vai Quem vai é você Que você acha De eu casar com ele Não é ela Que vai casar Quem vai casar É você Que você acha De eu entrar naquela empresa Não é alguém Que vai trabalhar lá É você Que deve trabalhar lá E não tome Decisões Baseadas Em opiniões Dos outros Tenha sua própria Opinião Formada Saiba o que você quer Da sua vida Quem está me entendendo Diga amém Jovem da igreja Interpelou Me disse Pastor Que o senhor Acha daquela moça Eu disse Eu acho nada Mas é de Deus Eu disse Quem tem que saber É você Não é você Que vai casar com ela Não sou eu Eu vou dizer Para você Que é de Deus Você casa Começa a dar errada A culpabilidade Você vai jogar sobre mim Então assuma seu veó É você que vai namorar Então pense bem Converse com ela Escolha Mas ela é bonita Pastor Não sei Quem sabe é você O gosto é seu Não sei o gosto que você tem Quem está me entendendo Diga amém Terceiro Porque nós tomamos Decisões Erradas Ou fracassadas Porque não sabemos O que queremos Não sabemos O que queremos Não sabemos O que queremos Eu congreguei numa igreja Lá na minha Eterridade Que o obreiro Meu Deus Pensa no obreiro Ruim de congregar Era ele Ele sofria a falta Ele batia a falta Ele cabiceava Comeva Orava o gol E saia abraçando Começava a oração Cantava os três Hino da harpa Fazia a leitura Oficial Dirigia o culto Dava a oportunidade Pregava Fazia a oração Final E ainda dava A benção apostólica Você já passou Por algum lugar E percebeu Alguém assim Você já passou Por algum lugar E percebeu Alguém assim Você não precisa Deixar Apenas uma herança Você precisa Deixar Um legado Herança É aquilo Que eu deixo Para alguém O legado É aquilo Que eu vou deixar Em alguém E eu digo A minha geração Qual o legado Que nós vamos deixar Para a próxima geração Qual o legado Que nós vamos deixar Para aqueles Que estão vindo Atrás de nós Qual o legado Que nós vamos deixar A nossos filhos Herança é boa Mas vamos lutar Para deixar um legado Que Deus nos ajude A deixar um legado Para a geração Que está vindo Bendito seja O nome do Senhor Herança E legado É Legado Herança Porque nós não queremos Tomar decisões Isso é muito importante Toda decisão Toda decisão Por menor que seja Há um preço a ser pago Toda decisão Por menor que seja Há um preço a ser pago É por isso que nós Não queremos tomar decisão Porque toda decisão Por menor que seja Há um preço A ser pago Há um preço A ser pago Ai pastor O Senhor me assustou Toda decisão Por menor que seja Há uma glória Há uma glória A ser recebida Toda decisão Por menor que seja Há uma glória A se receber Há uma glória A ser conquistada Quem me entende Diga glória Há um nome bendito Em São Paulo Na grande metrópole Na grande megalópolis Mas você não conhece Ninguém Eu disse Mas é para lá Que eu vou Mas você não sabe Quem mora lá Eu disse Mas é para lá Que eu vou Mas você não conhece Pastor nenhum lá Mas é para lá Que eu vou Mas você não conhece Igreja nenhuma lá Mas é para lá que eu estou indo Mas você sabe o que tem lá? Sei não, mas eu estou indo para lá Mas você sabe como vai ser? Sei não, mas eu estou indo para lá Toda decisão, por menor que seja Há um preço a ser pago Qual foi o preço que eu paguei? Deixei meus amigos, deixei aqueles que foram criados comigo Mas há uma glória também A ser recebida Glória ao nome de Jesus Foi lá que eu conheci a minha esposa Foi lá que eu construí a minha família Fui lá que eu fui diácono Foi lá que eu fui presbítero Foi lá que eu fui evangelista Fui lá que eu fui pastor Fui lá que eu recebi o reconhecimento do meu ministério Deus está dizendo a minha boca E quem estiver ligado, receba Não tenha medo de tomar decisões Busca Deus em oração E o Espírito Santo vai te dar uma direção Deus diz, a minha boca hoje Vai vir em direção para a tua vida Deus vai dar uma direção Para você tomar a decisão certa Quem recebe de Deus a direção Quem recebe de Deus a direção Deus vai lhe dar a direção Quarto Paulo disse, ele tinha uma outra qualidade Ele muito me ajudou Ele era um amigo abençoador Vamos lá Ele era um amigo abençoador Vamos lá Ele era um amigo abençoador Que Deus levante na sua vida Que Deus levante no teu métier No teu convívio No teu cotidiano Amigos que são abençoadores Abençoadores Paulo disse, ele me ajudou Muitas vezes Muitas vezes Tem gente que só quer ser beneficiado E não quer beneficiar Tem gente que só quer ser ajudado E não quer ajudar Tem gente que só quer ser abençoado Mas não quer abençoar Paulo diz, esse aqui Muito me abençoou Muito me ajudou Que Deus lhe dê Amigos abençoadores Amigos que sirvam De provisão para a sua vida Que em meio a crise Em meio as interpéries da vida Que venha as provisões de Deus Para a tua vida Quem crê que Deus Haverá de prover Todas as necessidades Diga glória Ao nome de Jesus Paulo disse, ele me ajudou Ele me ajudou Lembre-se do que Lucas diz Em Atos 20 e 35 Mais bem-aventurada coisa É dar do que receber Quem recebe Se torna devedor Quem recebe Se torna devedor Quem recebe Se torna devedor Então aprenda A semear Aprenda A semear Aprenda A plantar Aprenda A semear Porque a lei da semeadura É justa É justa É justa É justa Vamos lá A lei da semeadura Ela é justa Ninguém planta abacaxi Para colher melão Ninguém planta abacaxi Para colher melão Quem planta abacaxi Vai colher abacaxi É por isso Tem muita gente Colhendo abacaxi Reclamando da vida Quem planta goiaba Não vai colher manga Quem planta goiaba Vai colher goiaba Quem planta feijão Não vai colher arroz Quem planta feijão Vai colher feijão A lei da semeadura Ela é justa Ela é justa Ela é justa Segundo A lei da semeadura É infalível É infalível É infalível É infalível Plantou Cole Plantou No tempo certo Vai colher Plantou No tempo certo Vai colher A lei da semeadura Ela é universal Ela é a mesma aqui em Betim É a mesma aqui em Minas Gerais É a mesma em São Paulo É a mesma na América do Norte É a mesma na América do Sul Na América Central É a mesma na Europa Na Ásia A lei da semeadura É bíblica A lei da semeadura É bíblica Tem muita gente Reclamando da vida Ninguém fala comigo Mas tu fala com quem Ninguém me ajuda Mas tu ajuda quem Ninguém me abençoa Mas tu abençoa quem Ninguém ora por mim Mas tu ora por quem Ninguém visita a minha casa Mas tu visita a casa de quem Ninguém manda uma mensagem Para mim que presta nos altos E você manda a mensagem Que presta para quem Ninguém adora quando eu canto Mas quando os outros cantam A tua adora Ninguém adora quando eu prego Mas quando os outros pregam A tua adora Deus está lhe dizendo A lei da semeadura É bíblica Quem me entende Diga glória Ao nome de Jesus Quando eu morava no interior Eu morava no interior E a gente trabalhava Na zona rural Eu lembro que nós saímos Para plantar Saímos para plantar Nós abríamos a cova Jogava a semente E passava o pé Abria a cova Jogava a semente E passava o pé Abria a cova Jogava a semente E passava o pé Abria a cova Jogava a semente E passava o pé Por quê? Quem semeia Não anda para trás Quem semeia Anda para frente Quem semeia Não anda para trás Ei Teu ministério Vai andar para frente Tua vida Vai andar para frente Deus está dizendo Eu vou levantar Um mesifro Eu vou levantar Amigos Abençoadores Quem crer Diga glória Ao nome de Jesus A carta aos filipenses A carta aos filipenses Pastor Elias Torralbo É uma carta De gratidão É oposto A carta A Unesmo Que é uma carta De petição Aquela é uma carta De gratidão Paulo está agradecendo Porque depois de 10 anos Essa igreja lembrou de Paulo Paulo visitou ela duas vezes Um em Atos 16 Outro em Atos 20 10 anos depois A igreja manda uma semente Para o ministério de Paulo Glória a Deus Glória a Deus E tem um camarada Chamada Epafrodito Que Paulo manda ele levar a carta E Paulo diz Libera uma palavra 419 Ele diz O meu Deus E nessa carta Paulo usa Cleito Essa expressão Meu Deus Por sete vezes Ele diz O meu Deus Segundo a sua riqueza Suprirá 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 Todas as vossas necessidades Em glória Ligado que eu estou encerrando E essa palavra É para a sua vida Paulo diz O meu Deus Suprirá Essa palavra Suprirá Suprirá No grego É pericel É pericel É pericel Segundo o doutor Russell Shedd A palavra pericel De Filipenses 419 É a mesma De Filipenses 418 Que é abundar Abundar Paulo diz Muito eu tenho Em abundância E o versículo 19 Ele diz Vai suprir Russell Shedd Diz que é pericel Que é a mesma palavra Que é ter Em abundância Que é extravasar Paulo está dizendo Meu Deus Vai abençoar vocês Que vai extravasar Que vai derramar Eu quero liberar Uma palavra Sobre a tua vida Esta noite Deus está levantando O mesíforo Pessoas Abençoadores E a bênção Sobre a tua vida Ela vai extravasar Haverá abundância Da bênção De Deus Sobre a tua casa Sobre a tua família Se você recebe Tem provisão Tem provisão De Deus Para a sua vida Aleluia Aleluia É Machoba Rauba Glócia Dá Ablau Abluia Aleluia Levante a sua mão direita Eu finalizo a fala Levante a sua mão direita Dizendo Será um tempo De provisão De Deus Para mim E para minha família Diga Eu estou tranquilo Tem provisão De Deus Chegando Tem provisão De Deus Chegando Tem provisão De Deus Chegando Tem provisão De Deus